Salve rapaziada, tranquilo. Galera, tamo aqui pra mais um vídeo, mano, não repare aí na minha voz, que eu tô um pouco rouco, tô meio gripado, certo, a nariz tá meio entupido, então minha voz vai tá meio fã aí, mas não queria deixar de fazer esse vídeo, mano. E então eu separei alguns tópicos aqui, algumas coisas que eu preciso falar com vocês, em base dos comentários que tem aparecido nos vídeos, demorou? Graças a Deus aí, mano, tamo chegando a marca de 6k de inscritos, certo, 6 mil inscritos, foi muito rápido essa passagem de 5 mil pra 6 mil, eu voltei no canal mais ou menos com 3.600 inscritos por aí, e foi, mano, um estouro rapidão, a gente chegou aí a quase 6 mil inscritos, se Deus quiser, essa semana ainda a gente consegue. Então, como eu falei com vocês, eu separei algumas partes aqui, alguns tópicos, é o seguinte, meu setup, às vezes a galera pergunta aí nos comentários, mano, a configuração do meu PC e tudo mais, então vou tá gravando em breve aí pra vocês o meu setup, onde é que eu jogo, como é que eu faço, tal, o que que eu tenho, o que que eu não tenho, demorou? Isso aí vai ser um pouco mais pra frente, já tô olhando direitinho como é que eu vou fazer isso aí, espero trazer esse vídeo aí pra vocês, mostrando o meu canto aqui, demorou? Onde eu jogo, onde eu faço meus vídeos. A outra parte, rapaziada, GTA V Vida Real, mano, a galera tem cobrado bastante, tem pedido muito mesmo aí, GTA V Vida Real, certo? Galera, queria falar pra vocês que é meio complicado, mano, eu preciso muito dos comentários de vocês aí, dos likes, a galera comentando, mano, faz vida real, faz vida real, pra mim saber se vai valer a pena ou não, porque vai dar um trampo, certo? Comecei a jogar no PC tem pouco tempo, então meus amigos que eu jogava, né, são todos da Live, do Xbox One, e que vieram 360 também, mas ninguém do PC, mano, eu tenho um amigo que jogava no Xbox também, comprou o PC e tal, joga GTA, e eu só tenho um amigo no GTA, na Steam, que é o Igheiros, que joga comigo de vez em quando, chegou até a gravar o clipe aí, dos meninos de chave aí, de meiota, mas pra fazer vida real, mano, eu acho que às vezes seria bom ter mais gente e tal, mas isso também não impede da gente começar a fazer, certo? Vocês podem deixar aí nos comentários, mano, dica, falando pra começar, tudo mais, não tem erro, mano, nós vamos fazer e já era. Galera, eu vou tá deixando aí no fundo do vídeo, mano, cada tópico que eu vou falando, eu vou deixando o jogo, o que que tá rolando aí no fundo, beleza? É, então, GTA Vida Real é isso, mano, só deixar aí nos comentários e participar bastante aí dos vídeos do canal, que uma hora vai, demorou? É, apesar de ser bem, meio complicado e tal, mais pra frente eu faço um vídeo específico de GTA V Vida Real, explicando pra vocês por que que às vezes é mais difícil e tudo mais, beleza? O outro tópico, galera, é o Arma 3, mano, pra quem não conhece aí Arma 3, é um jogo de guerra, certo? Simulador, eu acho muito foda, mano, acho muito louco. É um jogo mais demorado, às vezes, é, mas que assim, tem muita galera que gosta, né, mano? Se você não conhece Arma 3, recomendo que você procure aí Arma 3, de preferência, mano, no canal do JB Sniper, que é um cara que eu acompanho e eu acho o canal dele bem foda, assim, acho que o conteúdo dele de Arma 3 é um dos mais fodos aí do YouTube, se não é o mais. Então, mano, pra quem não conhece, quiser lá dar uma passadinha, dar uma olhada lá no canal dele, vou até estar deixando aqui na descrição o link do canal dele, pra vocês verem como é que é o jogo e se vocês acham que eu poderia trazer e tudo mais pra quem, eu ainda não tenho jogo, na verdade, mas se vocês animarem e tudo mais, eu posso comprar o jogo e tá jogando aí com vocês, beleza? Também não tenho nenhum amigo que joga Arma 3, então, preciso bastante do apoio de vocês aí pra saber se vale a pena ou não realmente, demorou? Bom, galera, e pra finalizar aqui, o FIFA 17, mano, FIFA 17 no Xbox One, tem bastante amigo que joga, a gente tem um time de Pro Clubs lá e, mano, ultimamente a gente tem feito umas partidas muito foda, chegamos na final do campeonato lá, que eu falei assim, velho, tinha que ter gravado essa partida, e, infelizmente, eu não gravei, mas tava eu, mais um amigo meu, mas sempre tem mais uma galera que joga também e tudo mais, e eu acho muito foda, mano, eu gosto bastante de FIFA, e a galera que curte aí também no canal, pode deixar aí nos comentários. Galera, os clipes do GTA que eu faço hoje, mano, não vão morrer, vão continuar tendo do mesmo jeito, mano, clipe, simulação dos youtubers lá, motovlogs, e vão continuar do mesmo jeito, porém, eu vou estar tentando acrescentar aí esses tópicos que eu falei com você, beleza? Arma 3, o Pro Clubs do FIFA, o GTA Vida Real, se vocês animarem, beleza? Então, mano, eu conto muito com a ajuda de vocês aí, certo? Eu vou estar deixando, eu gravei alguns lances da partida, da partida da final, que a gente jogou, foi eu e um amigo meu, a gente jogou contra outro time, o outro time tava completo, todos eram players, não tinha nenhum boot, e no nosso time era só eu e mais um, e acabou que ele foi expulso, o jogo ficou empatado, foi pros pênaltis, e nós ainda conseguimos ganhar. Eu tenho alguns clipes que a gente gravou lá no Xbox mesmo, eu vou estar tentando colocar aí pra vocês no fundo, e pra vocês terem uma noção, pra quem não fraga também, mas eu espero que realmente vocês deixem aí nos comentários e participem pra gente saber o que seria bom trazer e o que não seria, beleza? Rapaziada, muito obrigado, mano, se você curtiu esse vídeo aí, deixa o seu like, vai lá nos comentários, mano, deixa o que você acha, beleza? Que é muito importante pro crescimento do nosso canal, pra gente tá interagindo mais aí, demorou? Galera, fiquem na paz, um forte abraço e até o próximo vídeo, valeu!